É o lixo Foi tu ou foi teu marido? O cheiro, a gente tem que botar mais aqui, vida Tem que botar mais aqui dobradinha, pra chocou Tá uma delícia Não vai comer não Na avaliação do que é isso Ela fala pra nós Eu te amo e você é minha amiga Ela se deixava limpa Podia limpar a casa pelo menos com o corpo Porque acorda amanhã E o carro já chega É, desde nove cedo Ela foi minha professora Vamos fazer Quer ver o caldo? Física 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 Eu não vou ter a B5 Não tá aí Toma, toma Olha, bate o cabelo Sempre com o guerreiro, passou a ser a primeira vez Como é? Como é? Sabe como você O que você vai ser Quando você vai ser Nilson A B5 É, para a B5 Eu não vou ter a B5 Você vai ter que falar Eu não vou ter a B5 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 E a minha vida, tudo o que é que está Lá, 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 lá